Vira, virou. A mocidade chegou. Parabéns, mocidade independente. A escola nota mil do Carnaval Brasil. Neste sábado, ao vivo da Passarela do Samba, o desfile das campeãs. Acadêmicos do Grande Rio, unidos do Viradouro, as duas que vão para o grupo especial. E mais, Estácio, Imperatriz, Salgueiro, veja a grande estrela do Carnaval, mocidade independente, desfile das campeãs. Ao vivo, sábado, a partir das oito e meia da noite. Carnaval Brasil, na manchete o Carnaval continua nota mil. Carnaval Brasil, um oferecimento. Caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul. Filk Tashi, toda a emoção do mundo em suas mãos. Cheque Verde Banerj, todo mundo aceita, todo mundo confia. Tramontina, qualidade internacional. Cerveja Antártica, a preferência confirma, Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Rede CB de supermercados, cesta básica pelo menor preço, só no CB. Novos lançamentos Top Tape, que você não pode perder. O mundo da espionagem, do crime organizado, do perigo a cada passo. Robert Wogan, o emissário. A vida recriada em bonecos assassinos. Bonecos da Morte. Dois lançamentos Top Tape, já em sua locadora.